Saco de estrelas, despertar desejos Uma noite fria, uma noite fria, uma noite fria No meio da rua, lá de onde eu vejo Minas com o Bahia e o Samba e a Juruquia Amanhã é domingo, ninguém vai te acordar Deixar chover na esquina, deixa a vida rolar Saco de estrelas, despertar desejos Uma noite fria, uma noite fria, uma noite fria No meio da rua, lá de onde eu vejo Minas com o Bahia e o Samba e a Juruquia Amanhã é domingo, menina, ninguém vai te acordar Deixar chover na esquina, deixa a vida rolar Por um mundo bateu meu tambor Quero nunca rever meu amor Tira e te tira a estrela daqui Porque eu só vim buscar Saco de um mundo Procurar o fundo O que leva um dia até outro dia, até outro dia Uma hora dessas e você tão só Eu fiquei com dó, eu só disse ó Eu te quero muito bem Amanhã é domingo, menina, ninguém vai te acordar Deixar chover na esquina, deixa a vida rolar Sacudir o mundo Sacudir o mundo Procurar o fundo O que leva um dia até outro dia, até outro dia Uma hora dessas e você tão só Eu fiquei com dó, eu só disse ó Eu te quero muito bem Amanhã é domingo, menina, ninguém vai te acordar Deixar chover na esquina, deixa a vida rolar Por um mundo bateu meu tambor Quero nunca rever meu amor Tira e te tira a estrela daqui Porque eu só vim buscar meu amplificador Porque eu só vim buscar meu amplificador Porque eu só vim buscar